Pai, 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 Pulamos direto, quebrando geral, Paca e Fluminense, Vila, Codinho, Porral. Pulamos direto, quebrando geral, Cacarecão, pezinho, bagulhão, pezinho, O próximo, pezinho, porral. As carreiras estão com a CZ! Ei, ô, na continuação, segue o líder! O inferno tem nome, passa a conhecer, Passa, passa a conhecer, O inferno tem nome, passa a conhecer, Passa, passa a conhecer, O inferno tem nome, passa a conhecer, O bonde do rio comprido, o terror do lado B. Bailão bom, é do Cacarecão, O resto é... O bonde do rio comprido, o terror do lado B. O bonde do rio comprido, o terror do lado B. O bonde do rio comprido, o terror do lor B. O bonde do rio comprido, o terror do o fogo, gaios, O bonde do rio comprido, o terror do Terracor, aectionação, O redo comprido, o terror do truque, o terror doudor, o terror do passado B. O rendaới do terror doesehen, o terror do pumpkin. Cacarecão, é zinho, bagulhão, é zinho, o troço, é zinho, zê, 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 z Ei, ô, na continuação, é que o líder Já de boiuna, o bode destruidor Mixagem Já de boiuna, o bode destruidor DJ É o bode, é o bode, é o bode O André voltou, o André voltou O André voltou, o André voltou Somos chapa de elite Arrancamos a cabeça O bode dos poveris O bode dos poveris Nós somos bem boiuna, o bode cheio de mulher Nos frente da rua, dentro, só pega a mina que é filé Corpo todo, saradim Vou dizer como é que é Therm da rua, dentro, só pega a mina que é filé Aí, rua D, mané Aquádio, tem lingeri, tem combina, mané Vai eu faço de vouberini, mané É a palavra cada vez na página Eu tô no domingo aí, ó Seja também, quer marcar sua parte O meu bode, é o bode, é o bode que servicedia Rádio, rádio Somos tropas de elixir, arrancamos a cabeça e o bonde do poderinho Nós somos bem boi andando cheio de mulher, os frentes da rua tem sofrer da mina que é filé Como todo saradim, vou dizer como é que é, frentes da rua tem sofrer da mina que é Você está no mundo louca, caracão, 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 caracão A porta do inferno a gente derrubou, vista alegre, cacui, putau a destruir Que doceito que você gosta A porta do inferno a gente derrubou A porta do inferno a gente derrubou, vista alegre, cacui, putau a destruir O bonde é respeitado, disposição tem demais O trio maldito agora pede a paz A guerra acabou, curte, dança e namora Esse é o lembra do conjunto, aliado e sabará O bonde é respeitado, disposição tem demais O trio maldito agora pede a paz A guerra acabou, curte, dança e namora Esse é o lembra do conjunto, aliado e sabará O tio, o tio, o tio, o tio, o tio, o tio, dança, 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 namora Namora, namora, namora Duram na bubla, duram na bubla, duram no chão Quero ver no Icara, o cocô de São João Um buraco na bubua, tirubo o bravo no chão Quero ver no Icara, o cocô de São João Corre lá do ar, figura do simbó Pula-pula na piscina, aqui lá atrás vem o cocô Corre lá do ar, figura do simbó Pula-pula na piscina, aqui lá atrás vem o cocô Corre lá, esjaneio, exigente com oice Washington, weeping assinação da chaleira Pula-pula na bubucá, derrubo o bravo do chão Pula, 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 derruba o bravo do chão Quero ver tu encarar o copo de São João Corre lá do ar, corre, corre lá do ar Corre lá do ar, figura do cibó Pula, 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 pula na piscina Pula, pula na piscina, de lá atrás vem o fogô Pula, 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 p BG O Washington Pegou, boy, pegou, boy, pegou, boy Dita ré de um lado bem, parou pra olhar Cinco, oito, dois, setenta velhos, moleque das pedrinhas Bailão bom, é do cacarendão, o resto é Cinco, oito, cinco, oito, cinco, oito, dois, setenta velhos, moleque das pedrinhas Cinco, oito, dois, setenta velhos, 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 Você está no mundo louca 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 Aqui no nacional Aqui no nacional Você está no mundo louca 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 Você está no mundo louca Olha a cara Você está no mundo louca Louca Choco Vamos representar Geraldo Burte vendendo aqui na frente Alô família 520, vamos representar Geraldo Boni Peixão e Rafael O Tiburra Sacoel, cachorro terrorista Boni Peixão, pega os alemão na pista Sai segurança, deixa a porra dar pro ver O Boni 520, tá doído, tá dezena O Tiburra Sacoel, cachorro terrorista Boni Peixão, pega os alemão na pista Sai segurança, deixa a porra dar pro ver